Olá amigos, aqui do canal Nordeste Lugar Incrível Estamos passando aqui, mais uma vez, fazendo a atualização, como a gente sempre faz Dos reservatórios aqui da região, região central do estado do Ceará Hoje nós estamos aqui no açude Pompeu Sobrinho, aqui na cidade de Choró Como é que está a escala, se falta muito para chegar nas comportas Se nos últimos dias acumulou alguma coisa de água Então a gente mostra para você nesse vídeo Também vamos mostrar como está a situação aqui da parede do açude População preocupada, existem algumas rachaduras aqui na parede E a população preocupada, porque a água está subindo E nós vamos mostrar tudo isso em detalhes aqui no vídeo Não saia do vídeo São rachaduras enormes que tem aqui na parede do açude E que tem despertado atenção não só do poder público local Como também da população em geral População tosse pela chuva Tosse que aumente, vibra quando aumenta ali 10, 20, 30 centímetros Mas ao mesmo tempo fica preocupada com essa situação da parede Com essas rachaduras que começaram a aparecer O açude administrado, o açude na realidade é denox Mas a COGÉ aqui do estado do Ceará que faz a administração Que tem administrado o açude Um açude grande, um açude de grande porte 143 milhões de metros cúbicos Faz tempo que esse açude não consegue sangrar A última vez foi em 1989 Estou passando aqui para vocês a parede Mostrando como ainda falta muito Para esse açude sangrar Ele está no volume morto Vamos nas comportas para você ver daqui a pouquinho Quando ele chega nas comportas Ele consegue sair do volume morto Então ele ainda está no volume morto É um dos açude da região que menos pegou água Então abastece a cidade aqui de Choró É importante para os vazanteiros Que também fazem suas plantas Mas infelizmente ele se encontra Com o volume de água muito baixo Faz três dias que não chove Ele já acumulou Daqui a pouquinho nós vamos lá na escala Para mostrar para vocês E ele acumulou pouca água ainda Pouca água a gente fala para o estado que ele está Enquanto outros municípios Outros açudes aqui da região Tem chovido bastante Açude como o Xarambim que já sangrou Açude Banabuiu que já está com quase 40% de água Açude Oroes, açude Castanhão Açude Fogareiro O açude aqui tem ainda pouca água Nós vamos já já na escala para mostrar para vocês Vamos também nas comportas As comportas ficam ali Quando chega naquela parte ali de baixo Sai do volume morto Nós vamos lá mostrar para você Como está a situação E vamos também mostrar Fica até o final do vídeo Nós vamos mostrar Como está a situação da parede Que tem despertado a atenção As rachaduras que apareceram Aqui na parede do açude Preocupação total aqui na cidade E a gente vai mostrar para você Então não saia daqui Fica no vídeo até o final Para você ver como está a situação da parede De um dos maiores açudes da região Açude quase que centenário Uma parte da parede está danificada Causando preocupação A gente tosse pela chuva como dissemos Mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado A gente fica muito preocupado Por conta dessa situação Falta pouco para a água chegar no local Onde a parede está rachada E aí Se chegar O que pode acontecer? A gente vai mostrar tudinho em detalhes Daqui a pouco Como vocês podem ver Aqui As comportas Nesse local É onde o açude começa Quando ele chega nesse local Que a água chega nesse ponto É Quando ele sai Ele consegue sair do volume morto Então Vocês podem perceber Vou dar aqui um giro Vocês podem perceber Que não está tão longe Mas ainda Ainda falta Em torno de um metro Um metro e E vinte Para que a água consiga chegar Aqui nas comportas E aí Sair do volume morto Então assim É uma situação realmente preocupante Lógico que o povo Todos nós temos esperança Que o açude Ele consiga Uma boa recarga d'água Mas Já estamos ali Quase já no Nos meados Do mês de abril E A situação Ainda não é boa A gente percebe Aqui Bem Na parede do açude Começa a aparecer Rachaduras E isso tem Preocupado A população Aqui do município Olha o tamanho Dessas rachaduras Isso aqui Na parede do açude Vocês podem ver Se chegar aqui Mais perto A água Do açude Já chegando aqui Essa marca branca Aqui É a marca Do ano passado Falta pouco Para atingir A marca do ano passado E bem aqui No próximo Passeio Aqui da parede Olha o tamanho Dessas crateras Olha o tamanho Dessas Dessas rachaduras E isso tem Preocupado Demais A comunidade Os órgãos Públicos Aqui do município Porque realmente Se continuar As chuvas A água Vai chegar A água Está muito Próximo A água Vai chegar Aqui E a gente Tem Pela situação Aqui São rachaduras São rachaduras Grandes Isso na parede Do açude E a gente Fica com medo A população Ela fica com medo De acontecer Algum problema Com isso Vou mostrar aqui Como é a situação Aqui da parede Você pode ver Que a parede É imensa Capacidade Desse açude Como eu disse É 143 milhões De metros cúbicos A água Já está pertinho E essas rachaduras Aqui tem causado Uma grande Preocupação Aqui na cidade Porque são Rachaduras enormes E Tem alertado Também O poder público Local Para Intermediar Junto Aos órgãos Que Administram o açude Para que possam Vim consertar Isso aqui Para que a gente Possa ter tranquilidade E possa torcer Que chova Para acumular Água Aqui no açude Nós Nós estamos Aqui agora Na escala Para a gente Atualizar Ele Conseguiu Está no Centímetro 12 Então ele já Conseguiu 1 metro E 42 centímetros 1 metro e 44 centímetros Na realidade Esses 3 dias Tem chovido pouco Mas a gente Faz questão De mostrar De atualizar Para você Que é Da região Que acompanha Conosco A situação Aqui do açude Pompeu Sobrinho Aqui na cidade De choró Mostra Aqui a parede O local Que a gente Estava ali A parte Que está Rachada Que tem causado Preocupação Olha O açude É um açude Belíssimo Capacidade Aí Como eu disse Açude De grande porte Falta Falta muito Ainda Para encher Enquanto Outros açudes Da região Têm conseguido Já uma Poste de água Considerável Esse açude Ainda Por Muitos e muitos Açudes Que tem Ao longo Do leito Do rio Esse açude Não saiu Nem do volume Morto Então a gente Tosca E continua Chovendo Pede Que as autoridades Consiga logo Resolver Esse problema Aqui da parede São rachaduras Rachaduras Que comprometem A situação Aqui Da parede Olha a distância Da água Para a distância Das rachaduras São rachaduras Grandes Aqui na parede A gente Fica preocupado Com essa situação Então Passando Mesmo Para atualizar Mostrei A situação Do açude Já fomos Com portas Aqui na escala Vamos ficar Sempre atualizando Importante Mostrar Como está A situação Dos nossos Reservatórios Como está A situação Hídrica Aqui na região Período de inverno Onde Todos Gostam de acompanhar E você Que acompanha Aqui o nosso canal Você que dá Preferência Aqui no nosso canal Tem que ficar Bem atualizado Da situação Hídrica Dos açudes Aqui da nossa Região Então Deixa aí o like Compartilha Comenta Você que já Passou aqui Por esse açude Lá em cima É uma CE Passam veículos Acesso a muitos municípios Quixadá Canidé Fortaleza Muitos municípios Importantes Quixarambim É uma açude Que já está Bem antigo Quase 100 anos Então precisa de cuidados Ponto turístico Aqui da região Ponto turístico Aqui Quem passa por aqui Tem que parar Para tirar foto Aqui nesse cartão postal E a gente precisa Que as autoridades Elas realmente Cuidem bem Os órgãos responsáveis Cuidem bem E é isso que tem sido feito O poder público local Tem procurado agir Já veio ontem aqui Uma comissão Do estado Para ver a situação Do açude Essas rachaduras Aqui na parede E também fazer O acompanhamento De como está a situação Aqui no município Então A gente encerra o vídeo Pedindo mais uma vez Para você Não deixar de compartilhar Não deixar de se inscrever No nosso canal De ativar o sininho De fazer seu comentário Isso é importante Porque divulga Para mais pessoas E quando A gente posta um vídeo novo Você é notificado Então Um bom dia a todos E a gente volta Com mais atualizações Não só de Choró Do açude próprio Sobrinho Mas também De outros açudes Aqui da região E aí Ativar o sininho